O meu primeiro contato foi o meu primeiro emprego em loja de oficina mecânica de bicicleta. Eu tinha 14 anos e trabalhei 5 anos nessa loja de bike. Eu era o mecânico e era o atendente. Depois fui para o mercado de automóveis e fui convidado pelos meus patrões a abrir essa bike shop lá com eles e ser parceiro deles. Da década de 90 até agora, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou. Então, a primeira etapa era a atualização, a necessidade de atualizar e profissionalizar na área para ter uma competência no nicho de mecânica e mountain bike. Como é um mercado ascendente, a gente está vendo essa falta de matéria-prima. O público querendo comprar e não tem. Então, está cada vez mais aumentando. Então, a gente viu essa necessidade de um bike shop com toda assistência técnica competente, profissional para poder atender da melhor maneira possível os ciclistas já antigos e os ascendentes também. A escola, então, foi uma necessidade a gente se profissionalizar para depois abrir a bicicletaria. Então, a gente fez uma pesquisa e, de cara, a gente já viu boas referências da escola Park Tool. Foi um aprendizado muito grande. Então, eu me surpreendi com o perfil de aplicação dos conteúdos das aulas e a orientação. Então, para mim, foi surpreendente. Eu fiquei maravilhado mesmo com a escola. Eu gosto muito, 30 anos que eu pedalo. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu gosto muito de bicicleta, pedalo já há 30 anos e quero aposentar agora mexendo com bicicleta, se Deus quiser. A bicicleta sempre fez parte do meu dia a dia. Então, eu vou trabalhar de bike, volto de bike. É uma forma econômica e, vamos dizer assim, ecologicamente correta. A bicicleta é a terapia. É assim, para desestressar, é a bicicleta. Porque os benefícios que ela me trouxe no decorrer desses 30 anos, é evidente. Saúde, qualidade de vida, você fica desestressado. Então, para mim, foi excelente. E quero me encontrar aí com todo sucesso possível, de acordo com o profissionalismo, com competência.